Fala galera aqui, quem fala vagabundo com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje lançou um novo update da versão 4.2 E com ele veio a nova Jetpack e também um novo modo de ouro maciço Que ele voltou novamente ao Fortnite Battle Royale Mas não foi só isso, olhem só, aqui está as informações do update Aqui está mostrando a nova Jetpack, que é a mochila jato E o novo modo Solid Gold versão 2 Que tem umas novas armas, obviamente, que chegaram no jogo E que estão adicionadas nesse modo, como a Flamas e também essa 12 pesada, a Shotgun pesada E aqui diz o seguinte, que a Jetpack é o item por tempo limitado Se vocês entrarem no Fortnite agora, vocês irão ver na aba de notícias Que está escrito o seguinte, mochila jato, novo item por tempo limitado Então não sabemos até quando ela irá ficar no game Mas é o seguinte, a Jetpack é da raridade lendária, ou seja, da corzinha douradinha Ou a raridade mais rara aí do jogo Ela pode ser encontrada em Baús do Tesouro E ela também é o primeiro item do novo tipo chamado Backpacks Que seriam mochilas E não, não são mochilas como aquela que você usa no seu personagem Digamos que para aparência É o item que você usa no jogo mesmo Aqui está escrito o seguinte, que as Backpacks Com suas mochilas, ela ocupa um item no seu inventário Um slot no seu inventário Então se você tem lá 5 armas e você quer usar uma Jetpack Você tem que tirar uma arma ou item lá que você tem Para colocar ela, tipo, ela ocupa um espaço no seu inventário E você pode carregar apenas uma mochila por vez Tem essa nova Jetpack e também tem uma outra mochila rastreadora aí De tempestade que eu queria falar mais adiante no vídeo E se você pegar uma Backpack diferente, uma mochila diferente Ela vai ser automaticamente mudada para a que você ocupou Então assim, se você já tem uma Jetpack na mochila E você pegou outra Essa que você pegou irá substituir a sua Jetpack no caso E quando uma mochila for completamente consumida Ela vai ser automaticamente destruída Então se você, por exemplo, usou toda a sua energia, digamos assim Da Jetpack ou da outra mochila Ela irá, tipo, sumir do seu inventário, ok? Enquanto a Backpack está sendo ocupada As suas mochilas de cosméticos irão ficar escondidas Então se você tem lá o seu personagem com uma mochilinha Que você acha bonita e que você usa com aparência Por exemplo, aquela mochila do passe de batalha, enfim Se você usar Jetpack, essa mochila que você está usando no personagem Irá sumir, né? Enquanto você estiver usando, ok? E obviamente, né? Que essa mochila será... Ela vai reaparecer, né? Quando você parar de usar a sua Backpack É Backblind e Backpack, ok? São diferentes itens, digamos assim E você aciona a sua Jetpack quando você pula, né? No meio do ar Ou seja, você tem que dar um Double Jump, né? Para usar a sua Jetpack Você está lá com ela na sua mochila Dá um Double Jump, que, tipo, não existe no jogo Mas você irá pular duas vezes E você irá acionar a sua Jetpack E quando você está voando Ela tem um tempo de duração no ar Então você não pode ficar por tempo ilimitado lá no ar, né? Ela tem, digamos, um combustível Então antes de acabar o combustível Você tem que pousar no chão E assim que você fica no chão Ela irá começar a recarregar, né? Novamente, ok? Aí quando recarregar Você pode usar novamente E assim por diante Ela não tem um combustível que você pega como item É só você ficar, tipo, sem usar Que ela irá recarregar, ok? E também foi adicionado um novo modo de jogo aí Por tempo limitado Ouro Maciço da versão 2 O modo Ouro Maciço já apareceu aí, né? No Fortnite Battle Royale Há um tempinho atrás Porém agora é da versão 2, né? Com mais itens, obviamente Porque naquela época não existiam tantos itens lendários assim Lembrando que esse modo é somente de armas lendárias, certo? Mas é claro que você pode conseguir escudo Magic kit, sabe? Esses itens de cura você pode conseguir normalmente Mas as armas são somente lendárias, né? O drop do chão Ele tem alta chance de ser um hand cannon, né? Que é a famosa Desert Eagle E também pistola com supressor E tem baixa chance de vir rifle de assalto e sniper, ok? E também em baús você pode ter alta chance De vir rifle de assalto Miniguns e sniper E baixa a chance aí de vir shotgun pesada E rocket ou grenade launcher, ok? Que seria o lança-granadas Ou a famosa bazooka E você não pode conseguir pistolas nos baús E também tem mais algumas informações aqui Sobre esse novo modo de Ouro Maciço Caso você queira conferir melhor Eu irei deixar o link na descrição, beleza? E agora eu vou falar de um novo modo de jogo Por tempo limitado Que ele ainda não foi adicionado no jogo Ele irá vir em breve, ó Como diz aqui, como em sum Que se chamaria Close Encounters Que traduzindo para português Significa encontros íntimos, né? Que será o que? Um modo de jogo somente Com shotguns e jetpacks Nenhuma outra arma Aqui diz, ó A única arma encontrada no jogo é shotgun E a única variedade que você pode encontrar São diferentes shotguns, tá ligado? Então você não pode encontrar uma skylight Não, é só shotgun, shotgun, shotgun Então ou você pode encontrar a shotgun pesada Ou a pump, ou a tática Enfim, né? E as jetpacks e as shotguns pesadas Podem ser encontradas em baús E também nos drops aéreos E os outros tipos de shotguns São encontradas no chão, certo? E a tempestade se move mais rapidamente Do que o normal do meio Até o final do jogo, né? E uma partida desse novo modo Terá uma duração de aproximadamente 15 minutos E aqui já diz, ó Os status estão disponíveis para esse modo Então, por exemplo Se você jogar uma partida no modo Close Encounters, né? Que vai vir em breve aí no jogo Irá contar nas suas estatísticas, tá ligado? Se você ganhou Você irá ter uma vitória lá Nas suas estatísticas Perdeu, vai ter uma derrota E assim, vai O KD também conta E tudo mais, beleza? Então é um modo para você Duelar de shotgun no ar, né? Porque você vai usar jetpack E shotgun vai fazer um duelo Muito louco no ar, né? Mano, basicamente isso Vai ser esse novo modo E também, manos Foi adicionado um novo item aí No Fortnite Battle Royale Que é uma nova mochila Assim como a jetpack Foi adicionado outro item Que tem essa função de mochila Que se chama Rastreador de tempestade É meio que uma mochila rastreadora, ok? E é o seguinte Ela é da raridade rara, né? Da corzinha azul E você pode encontrar Em baús E tudo mais, tá ligado? E essa nova mochila Eu achei bem bacana Tipo, ninguém Eles não falaram dela aqui Na atualização do patch Mas ela é muito interessante Você pode ver na imagem Que quando você usa ela Ela é bem bonitinha, né? No inventário Uma mochilinha Da corzinha marrom Ali bem topzera E ela mostra Onde que será formada A próxima tempestade Vocês podem ver que A tempestade é o círculo branco E aquele círculo amarelo É onde mostra A futura tempestade, tá ligado? E essa mochila pode ser encontrada Também no modo 50-50, né? E, manos Eu gostei muito dessa mochila Porque ela irá ajudar o pessoal A fazer aquela missão Dessa semana Que é pra você ficar No centro de diferentes Círculos de tempestade, tá ligado? Você usando essa mochila Já pode, tipo Saber onde vai ser A futura tempestade Já pode ficar lá Se preparando, tá ligado? Pra completar a missão Então foram adicionadas Duas novas mochilas aí no jogo A jetpack Que é a mochila jato E também a mochila rastreadora De tempestade, mano Uma parada muito bacana Que irá, digamos que Inovar o jogo, né? O novo item O novo tipo de item, né? Porque antes a gente não tinha Essa parada de mochila Ser útil Agora sim Tem a jetpack E a mochila rastreadora E muito provável Que no futuro do jogo Eles irão adicionar Mais tipos de mochilas aí No jogo, ok? Mas então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Eu irei deixar todos os links Aí na descrição Inclusive o link Do patch, né? Da versão 4.2 Se você quiser conferir Mais a fundo Tudo que mudou aí Nessa atualização, beleza? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixar seu like Porque não custa nada E me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau